E o meu próximo convidado é especialista no assunto. Ele é escritor, é conferencista, estrela do programa Seichon Noye na TV. Que esse é um movimento que eu respeito muito, Seichon Noye. E ele carrega em seu currículo mais de 4 mil palestras. E em seu mais novo livro, O Sucesso Nunca Dorme, ele afirma que o otimismo, que é inclusive o nosso mote aqui na TV, não é frequentar o mundo da lua. Mais uma atitude. Eu estou recebendo o Enio Masakihara. Sangue. Obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado, Enio. Que bom, que honra. Minha, está na sua casa. O seu trabalho é lindo. O trabalho do Seichon Noye é a coisa mais linda no mundo. Obrigado, João. Pode ter certeza. Feliz, feliz de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido. A você, muito obrigado. Obrigado, eu, querido. Bom, nós vivemos um momento de grande estabilidade aqui no nosso país. Todo mundo polarizado. Acabamos de fazer uma entrevista aqui com o Paulo Schaaf. E falamos disso, né? Todo mundo com os nervos da flor da pele. As pessoas muito suscetíveis a provocações, intolerância. Um cospe no outro, outros xingam o outro. Enfim, qual é a sua filosofia de vida para a gente enfrentar esse tipo de situação, Enio? Muito obrigado, Rony Vão. O importante é a gente compreender que a intolerância, ela vai gerar intolerância. O ódio gera ódio, a mágoa gera mágoa. Só que as pessoas buscam a intolerância com atitudes de intolerância. Mas se eu quero o amor, eu quero o amor, eu quero o perdão, eu quero a alegria, então essa é a postura que devemos viver. Só que infelizmente as pessoas parecem, não só no meio político, no meio hoje econômico, mas familiar também, parece que há muitas desavenças, muitas intrigas, muitas brigas. Então tem pessoas que muitas das vezes vai com uma cara de santo, que nem diz o outro, né? Às vezes orar, mas dentro de um templo fica com uma cara maravilhosa de santo, mas na hora que sai desse templo, já sai reclamando, já sai xingando, já sai criticando. Pede a Deus paz, amor, numa missa, por exemplo, num culto, ou mesmo na sítio noê, mas quando chega em casa, às vezes nem fala com o cônjuge, nem fala com o pai, nem fala com a mãe. Aí essas pessoas que às vezes brigam tanto por paz, brigam tanto pela tolerância, brigam tanto pela harmonia entre os povos, mas são elas mesmas que às vezes vivem disfarçadas horas de santas, horas às vezes não tão santas. Aí você fica pensando assim, caramba, por que há tantas intolerâncias hoje em dia? É porque ainda tem no coração dessas pessoas muitos ressentimentos, muitas mágoas, muitas frustrações, e quando surge uma oportunidade, como nós estamos enfrentando agora, parece que tudo isso aflora e acaba se derramando pelo país afora. É, porque é claro que essa nossa crise política afeta a economia, com isso muitas pessoas perdendo seus empregos, a situação fica difícil em casa, então em casa, quando já começa a se deteriorar em termos de relacionamento e tudo, eu entendo isso. Mas como é que a gente pode ser, ou se manter otimista numa hora dessa, numa situação assim? É, o importante, e nós pensamos que em qualquer situação que nós estamos vivendo, em qualquer situação que alguém que sai em casa agora esteja passando, é, o importante, é, eu fiquei muito feliz, né, em saber já há alguns tempos sobre o slogan da Gazeta, né, que nós optamos pelo otimismo, né, e eu também, eu acho super legal essa sua postura aqui também, né, do positivo. Então, independente de qualquer situação que nós estamos vivendo, se alguém busca a felicidade, se alguém busca o sucesso, se alguém busca a prosperidade, a gente tem que estar preparado. E nos dias de hoje, não dá pra dizer mais, né, ah, eu não sei, não tenho certeza, estamos em crise. Hoje em dia, não, eu tenho que saber, se eu quero assistir o programa todo seu, eu preciso ligar na Gazeta às 11 horas da noite, caramba, né, eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero. Eu quero ser movido pela crise, eu quero ser movido pela corrente do pessimismo, ou eu quero ser eu e ter a minha vida e o meu destino. Eu conheço o trabalho da Seitnoie há muitos anos. É mais uma filosofia, não é uma religião, não é uma coisa assim, e eu sempre comparei a Seitnoie com a história da visão que as pessoas têm da vida. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Tá meio cheio ou meio vazio, né, e a filosofia da Seitnoie, é sempre achando que ele tá meio cheio, não tá meio vazio. Quer dizer, eu não sei que benefícios você já experimentou olhando essas adversidades de uma forma positiva, mas com toda certeza já. Sim, com certeza. Do meu lado pessoal também teve, mas utilizando aí o copo pela metade, né, pro pessimista tá só metade, pro otimista já temos metade, né, já tenho metade, graças a Deus, né. Que a gente ouve também, né, enquanto que o pessimista aí vive chorando por causa da crise, o otimista tá vendendo lenços, né, pra ele, né. O outro reclama porque ganhou limão, o otimista já faz a limonada, faz uma caipirinha, essas coisas que a gente ouve por aí, né. Mas quando se fala em otimismo na vida pessoal, muitas pessoas às vezes falam, puxa vida, tô no mato sem cachorro, não tenho saída, já tô fora da idade do, sabe, do proativo, já não tenho mais jeito. Mas eu vivi uma situação bastante triste, olhando pela ótica de fora, mas como foi bom, eu tive um problema no coração no final do ano 2014, e os médicos, a equipe lá, nós foram uns anjos, esses enfermeiros são santos na nossa vida. São mesmo, são mesmo. Que benção, meu Deus do céu. Aí falavam assim, olha, a situação é muito delicada, falavam pra minha esposa, não sei não, viu, se vai dar certo, né. Mas eu, como também sou praticante da Sei Tchunoye, eu sempre fui pra esse lado do otimismo. Não, isso aqui é apenas uma lição de vida pra que eu possa aprender a viver melhor, a respeitar mais, a falar mais, muito obrigado, agradecer mais, e não naquela ideia de que você é obrigado a fazer isso, você é obrigado àquilo, você é obrigado àquilo, eu falei, para com isso. E foi nesses poucos dias que eu fiquei lá no hospital, que eu fiz essa reflexão, falei, Deus, obrigado, se eu tô tendo isso aqui agora, é porque, de uma certa forma, eu vivi de uma maneira equivocada, eu errei em algumas coisas, né. Então, obrigado por essa oportunidade. E foi aí, então, que nessa reflexão, que eu me reencontrei comigo mesmo, com Deus, com meus pais, com meus antepassados, né. Sabe, com a vida. Isso tá tudo aqui, Enio? Isso tá tudo aí, Ronifão. Porque, ó, esse, olha lá, o sucesso nunca dorme, na verdade, que é uma proposta linda, do Enio, que é a proposta da maior luta que existe do ser humano, que é a luta contra ele mesmo, que ele acabou de falar, e que ele venceu. Exato. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pena que nós temos um tempo tão curto, eu gostaria de conversar muito mais, se eu aceito não ir contigo. Eu que agradeço, seu amor, a sua oportunidade. Obrigado por ter vindo presos aqui. Com certeza. Teve meu carinho pra Sete Noyer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que continue sendo esse grande canal para todos nós aí, da alegria, da felicidade, do conhecimento, do amor. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, querido.